Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigin. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões do Enem do ano passado, né? E essas são as questões de humanas. Na verdade, essa questão, ela parece mais da natureza também, mas ela inclui geografia, um pouco de geografia, mas ela está como humana, assim. Então, ela é multidisciplinar. Tem várias matérias aí e você pode confundir, mas ela é de humanas, mas ela também pega algumas coisas da natureza. Bom, ela é bem interessante porque ela fala sobre a extinção das abelhas, né? Da polinização da fonte do Ibama, né? Sobre polinizadores em risco. Então, ela é bem interessante, olha só que bacana. Ela diz o seguinte, é caderno azul, desculpa gente, não sei se eu falei, mas é do Enem de 2019, primeira aplicação, né? Caderno azul. E questão 49, ela diz assim, olha só. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em coméias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com insecticidas do tipo neonicotinoides devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países de chamado primeiro mundo. E que traz, como consequência, grave ameaça aos seres vivos do planeta, inclusive o homem. Por quê? Esses agentes polinizadores, né? As abelhas, elas trazem um grande benefício para o ser humano também, né? O mel, vários produtos que podem ser comercializados como próprios antibióticos naturais, né? Então, além da polinização, né? Das flores. Então, as abelhas, elas possuem um papel muito importante para o homem, né? Para nós seres humanos. Então, o que que quer dizer? Pergunta, olha só. Qual a solução para o problema apresentado... Desculpa. Qual a solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Qual a solução para o problema apresentado garante a... Isso, a produtividade da agricultura moderna. Então, qual que seria a solução aí? Letra A. A preservação da mata ciliar. B. A toção de práticas de adubação química. Se a utilização de técnicas de controle biológico. D. A ampliação do modelo de monocultura tropical. Ou a intensificação da drenagem do solo vásio. Então, tá. Vamos lá. Pause o vídeo. Vamos ver se vocês vão acertar. Beleza? Pausaram o vídeo? Bom, galerinha. Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Sim, a utilização da técnica de controle biológico. Por quê? Olha só. Preservação da mata ciliar, né? O fato de você preservar a mata ciliar também vai ajudar, sim. Mas aqui ele está dizendo sobre o impacto dos agrotóxicos, né? A intoxicação desses animais, né? Das abelhas por agrotóxicos. Então, não é somente a preservação da mata ciliar. No caso aqui... Bom, galerinha. Aqui no caso... Desculpa, eu vi um pequeno probleminha. É... Preservação da mata ciliar não necessariamente interfere aqui... É... No fato... É... Interfere também. Mas aqui no fato de... Ele está querendo dizer sobre a contaminação por agrotóxicos. Então, só preservar a mata ciliar, que é muito importante, que deve ser preservado. Você poderia confundir. Mas não é somente isso. Aqui já é, infelizmente, intoxicação por agrotóxicos, que a questão quer dizer. Então, não é a letra A. Bem, a adoção de prática de adubação química é muito menos. A adubação química é em ceticidas, né? Aí, muito menos a B. Então, na verdade, ele esquece e acaba com essas intoxicações, né? Que estão prejudicando as abelhas. Então, não tem nada a ver com a adoção de prática de adubação química. Muito pelo contrário. A prática de adubação química vai piorar a situação. Então, não é. É ampliação do modelo de monocultura tropical? Também não, né? Ampliar o modelo da monocultura tropical não quer dizer que vai acabar com esse problema. É intensificação da drenagem do solo vássico? Também não. Intensificar a drenagem do solo não vai resolver, né? Esse problema. Aqui, no caso, quer saber qual a solução para o problema apresentado, né? Garante a produtividade da agricultura moderna. Então, qual que seria a solução aqui que iria garantir essa produtividade? Então, aqui no caso, é a utilização, sim. Se vocês marcaram a letra C, cuidado para não confundir com as pegadinhas, viu? É a utilização da técnica de controle biológico. Por quê? A técnica de controle biológico não vai matar aí, né? As abelhas, aqui no caso, olha só. Eles estão investigando o extermínio das abelhas por intoxicação. Então, não vai prejudicar a coméia das abelhas. E vai se introduzir, né? Um meio, uma técnica para se ter esse controle aí. Para quem não sabe, olha só que interessante. Já a segunda questão, né? Se não me engano, eu não lembro qual é nem. Já a segunda questão que fala sobre o controle biológico. Olha que interessante. Para quem não sabe, o que significa controle biológico? Olha só. Deixa eu localizar aqui para vocês. Segundo o site, né? Créditos também é um site. Desculpa, gente, pela minha voz está um pouco rouca, né? Mas, aqui, segundo os sites do Embrapa, né? Olha só que interessante. Para quem não sabe, esclarecendo, o que é o controle biológico, né? A premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais que podem beneficiar, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Trata-se de um método de controle racional e sardio que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Então, aqui, no caso, é o método mais eficaz de se ter esse controle aí, né? Dessas pragas e não precisar de utilizar a adubação química, inseticidas e muito menos prejudicar aí as colmeias, as abelhas, né? Que ajudam bastante aí na polinização, que ajudam, né? O ser humano. Então, através desse método de controle biológico na agricultura, especificamente na questão da agricultura, ele vai, sim, ajudar de uma maneira, digamos, saudável, né? Através de predadores, né? De forma mais saudável, tanto pros animais, né? Pro meio ambiente, como pro ser humano, né? Pra nós, né? E é um meio, um método mais saudável de não utilizar compostos químicos que vão aí trazer prejuízos à nossa saúde, beleza? Bom, espero que vocês também tenham acertado. Curtam e compartilhem, não se inscrevam. Se inscrever aqui no canal, pra gente continuar aí, né? Esconhecendo mais questões pra vocês, beleza? Até a próxima!